Oi! Pra você que é novo aqui no canal, nós somos arquitetas e no vídeo de hoje nós vamos trazer várias dicas de quadros que vocês podem fazer aí na casa de vocês. A primeira ideia que a gente traz aqui pra vocês é comprar essas moldurinhas que são super baratas. Elas vêm tipo porta-retrato, mas no caso a gente não vai utilizar essa parte do porta-retrato, vai utilizar só a moldura pra fazer quadros. A gente geralmente usa uma tintazinha spray, mas se você quiser até utilizar a cor que ela já vem mesmo, dá acesso também. Com essas molduras a gente pode fazer duas formas. A primeira é você utilizar alguma frase, alguma foto, alguma imagem que você goste, que você viu na internet e gostou e você pede pra imprimir uma resolução boa e colocar essas molduras. Fica super legal. A outra ideia é mais pra um quarto de criança, vamos dizer assim, que você pode, como nessa imagem que a gente vai mostrar aí, você pode esprear com a tinta mais metalizada e colocar a inicial, por exemplo, da criança. Com umas aplicações de pérola, algumas aplicações ficam bem bacana. É tipo aqueles quadrozinhos que botam na porta do quarto, que é caríssimo, no mercado, você pode fazer em casa, num preço super acessível. E aí tem várias formas de fazer molduras, eu acho que a tinta aqui foi tipo 5 reais cada uma, 3,99, mas tem 4,7, 4,7, é tipo, varia um pouco, mas tipo, é muito barato. E fica um resultado legal, dá pra fazer também composição entre elas, fica bem bacana. E esses porta-retratos, eles têm essa moldura mais clássica, mais detalhada, mas você pode comprar aqueles porta-retratos mais comuns, quadradões mesmo. E de repente fazer uma composição igual a imagem, colocando frases, colocando imagens que se complementem, que fica super bacana e fica mais contemporâneo. Outra ideia que a gente já fez um vídeo aqui ensinando, um vídeo só ensinando essa ideia, na verdade, foi um adorno que a gente fez pra uma moça que a gente tá participando, que não deixa de ser um quadro, vamos dizer assim, que a gente usou uma tábua de madeira, pregos e barbante. E aí a gente fez um vaso de flores, mas você pode usar a criatividade, pode fazer um coração, uma estrela, um violão como nessa imagem, enfim, várias coisas que você pode estar fazendo utilizando uma tábua de madeira ou qualquer outro material e pregos e barbante. E o barbante. Seguindo essa ideia do adorno com pregos e barbante, você também pode, com a mesma proposta, usar uma tábua de madeira e usar tampinhas de garrafa pra fazer um desenho, dá pra fazer vários desenhos legais. A gente trouxe um caranguejinho, que é legal pra você ir lá na sua casa de praia, pra colocar na sua sala, numa varanda. E assim, tampinha de garrafa dá pra você usar de milhares de maneiras. São duas maneiras e dá pra fazer outro vídeo, então. Mas é super bacana, até pra fazer a moldura de quadro, também dá pra você comprar o porta-retrato. E emoldurar com as tampinhas, também dá super certo, fica super bacana. Outra ideia de quadro, também bem família, é vocês pegarem uma folha mesmo de papel branco e pegar uma tinta, tipo assim. O pai coloca a mão nessa tinta e coloca a mão no papel, a mãe também, o filho. Fica bem legal, fica bem personalizado. E depois só compra uma moldura do tamanho da folha que vocês fizeram, ou manda fazer, enfim. Fica super legal e bem personalizada. Outros quadros super bacanas, que dá pra você fazer em casa, num preço super legal, são esses quadros geométricos. Principalmente quando tem essas listrinhas, são bem característicos de quadros feitos com fita crepe. Então você pode comprar o quadro em branco mesmo, comprar as tintas que você desejar utilizar, a paleta de cores que você vai utilizar pro seu quadro, e usa fita crepe. E dá pra fazer vários quadros com essa característica geométrica, é só usar a sua imaginação que dá certo. Outra ideia muito legal, que a gente gostou bastante, é utilizando fósforo. Ninguém imagina que um fósforo poderia um dia virar um quadro. Mas fica muito legal você fazer uma palavra assim. É melhor uma palavra que uma frase, porque vai dar um pouquinho de trabalho. Você vai ter que colocar várias fósforas, vai ter que colocar várias fósforas pra dar um efeito legal. Mas uma palavra já fica super bacana, fica super estiloso, vai dar pra falar esse quadro. Seguindo a mesma ideia das tampinhas, você pode usar botões e rolhas pra fazer uns quadros diferentes aí pra casa de vocês. E fica super bacana, porque traz volume pro quadro, as rolhas que são mais profundas, elas dão esse aspecto 3D no quadro. Uma ideia também diferente dos quadros que a gente vê por aí, é você utilizar apenas a moldura, colocar uns preguizinhos nas laterais, enrolar um barbante ou alguma corda nesses preguizinhos e pendurar com pegadourizinhos fotos da sua família, de alguma viagem que você fez. Fica também bem personalizado e bem interessante também. Outra ideia é você utilizar, por exemplo, círculos, você mesmo pode fazer círculos com cartulina coloridas e fazer como nesse quadro aqui, que fica tipo em escama, você vai colando uma do lado da outra e depois vai intercalando e dar esse resultado que fica super legal também, bem diferente. Outra ideia interessante é você não necessariamente colocar uma imagem no porta-retrato pra fazer um quadro, é você só usar as molduras, fazer uma composição de molduras, que é super simples de se executar e fica super bacana o resultado. Outra proposta super versátil pra você ter em casa, vale a pena, é você comprar pranchetas e usar elas como quadro. Na verdade, a prancheta vai ser o suporte do seu quadro. E o bacana dessa ideia é que, por exemplo, você coloca uma arte e se você enjoar, é só você tirar a arte da prancheta, que sai com bastante facilidade, e trocar essa arte. Então, você vai ter um quadro na sua casa que você pode, de repente, vai fazer uma decoração diferente, você adapta pra decoração da sua casa. E, por fim, tem milhares de ideias mais, mas a gente selecionou essas pra passar hoje pra vocês. Por fim, a gente quer passar a ideia de os quadros serem pratos, pratos mesmo, aqueles pratos em branco, que você pode ou pintar da cor que você quiser, ou fazer algum desenho, como nessa imagem, de passarinhos e tal. Fica bem bacana, dá pra decorar a sua cozinha, por exemplo, e dar um toque todo especial, né? Então, é isso, gente. Se vocês acharam bacana essas propostas de quadros pra vocês fazerem em casa, não esqueçam de clicar em gostei. Se inscrevam no canal, deixem seu comentário, vai lá no nosso Instagram, que a linha vai deixar... Que a linha... Vai lá no nosso Instagram, segue a gente lá, a gente tá todo dia postando coisa nova pra vocês, várias dicas sobre vários assuntos diferentes. E até o próximo vídeo. Tchau! No caso, esses porta-retratos, eles têm essa moldura mais clássica, que tem mais verdade, mas vocês podem pegar. Aquele porta-retrato... Eu tô dizendo! Vai lá, não vou dar uma cebolinha. Aí já vai pro final do vídeo, vou pegar. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!